A ação da Polícia Militar nesta sexta-feira na área rural de Pato Branco culminou na apreensão de um adolescente de 17 anos. Ele conduziu uma moto com registro de furto e roubo ocorrido em Chapecó no ano passado. Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar recebeu uma denúncia no 190 informando que haveriam várias motos realizando arrancadas bruscas, manobras perigosas na fazenda da Barra, interior do município de Pato Branco. Enquanto a equipe policial militar estava deslocando para verificar essa situação, ali no bairro Parque do Som acabou abordando uma motocicleta. E a equipe constatou que essa motocicleta possuía um registro de furto e ela era conduzida por um menor de 17 anos. Furto este ocorrido no município de Chapecó em data de 23 de novembro do ano de 2020. Então, diante dos fatos, a equipe trouxe essa motocicleta até o batalhão para a lavratura da documentação pertinente e encaminhou o infrator até a delegacia local para os procedimentos cabíveis. Tinha alguma passagem? Ser menor ou é primeira? Não, não tinha nenhuma passagem registrada. Segundo ele, havia adquirido essa moto num trâmite que ele realizou por meio do Facebook em novembro do ano passado. Segundo o adolescente, ele tinha uma motoneta e trocou essa motoneta por esta moto. Ainda na sexta-feira, a PM atendeu outra ocorrência de furto de veículo no bairro Planalto. A vítima, de 23 anos, relatou que havia deixado o carro, um Gol, estacionado na garagem da residência com a chave na ignição e com documentos pessoais no seu interior. A PM logrou êxito na recuperação deste veículo. Diante das informações, as equipes iniciaram a dirigência e por volta das 4h15 da manhã, no bairro Morumbi, a equipe visualizou um veículo com as características repassadas, que seria um veículo VW Gol, realizou a abordagem e constatou ser o veículo furtado, o qual era conduzido por um indivíduo de 36 anos e também tinha um passageiro de 31 anos. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária.